E aí galera, Leandro Lima na área. E olha só, a Pfizer não aceita as condições do presidente Jair Messias Bolsonaro para vender a vacina para o Brasil. E por isso, a Pfizer não vai comercializar a vacina com o Brasil. É isso que nós vamos comentar agora, mas antes disso, deixe ela em baixo, se inscreva no canal, ative o sininho e clique em gostei. Beleza? E olha só, está aqui comigo também o Fábio Henrique, ele que vai nos ajudar a comentar um pouco sobre este assunto. Mas antes do Fábio comentar, olha só, a matéria diz o seguinte, Pfizer diz que não aceita condições de Bolsonaro para vender vacina ao Brasil. A Pfizer afirmou a senadores brasileiros, nesta segunda-feira 22, que não aceita as exigências feitas pelo governo brasileiro até agora para vender sua vacina ao país. Na reunião, estavam presentes o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, e o senador Rondolfo Rodrigues, do Rede. A farmacêutica e o Ministério da Saúde chegaram a um impasse em torno das cráusulas do contrato para comercialização do imunizante. A Pfizer quer que o governo brasileiro se responsabilize por eventuais demandas judiciais decorrentes de efeitos adversos da vacina, desde que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tenha concedido o registro autorizado uso emergencial temporário. A farmacêutica norte-americana pretende também que qualquer litígio com o governo brasileiro seja resolvido em Câmara Arbitral de Nova Iorque e pede que o governo renuncie à soberania de seus ativos no exterior como garantia de pagamentos, bem como constitua um fundo garantidor com valores depositados em uma conta no exterior. O presidente Jair Bolsonaro atacou as condições e as negociações com a multinacional empacaram. Segundo a empresa, apenas o Brasil, a Venezuela e a Argentina não aceitaram suas cláusulas, que seguem um padrão internacional. O Chile, por exemplo, assinou o contrato e recebeu em dezembro milhares de doses da Pfizer, que já estão sendo aplicadas em sua população. No mundo, 69 países já compraram a vacina desenvolvida em parceria com a alemã BioNTech. As informações foram dadas por executivo do Ado Escalão da empresa, que fizeram uma reunião virtual com os senadores para tentar encontrar soluções legislativas para contornarem os obstáculos. Do encontro, participaram diretores da Johnson & Johnson, que pretende vender a sua vacina a JASEM ao Brasil. O senador Rondolfo Rodrigo já apresentou a emenda à medida provisória que regulamenta a importância de vacinas, prevendo que o governo brasileiro assuma a responsabilidade pelas demandas judiciais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai se reunir ainda nesta segunda-feira com o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. O Ministério da Saúde informou que pediu orientação ao Palácio do Pranalto sobre como proceder para solucionar o impasse, já que as negociações estariam empacadas por falta de flexibilidade da empresa. E, portanto, essa é a matéria que está, inclusive, na Folha de São Paulo. E a gente trazendo aqui para vocês como que está essa situação da Pfizer, que não quer vender a vacina ao Brasil por cláusulas no contrato. Ela quer que o Brasil assuma a responsabilidade por algum efeito colateral que possa ocorrer no futuro e que o Brasil deposite uma garantia em contas exteriores. Fábio, o que você acha deste contrato em específico, dessas exigências da empresa colocando uma faca no pescoço do Brasil? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, amigos telespectadores do Olhar Cidade. Primeiramente, agradeço a Deus por mais um dia ter a oportunidade de estar aqui todos com saúde, apesar dessa pandemia. Olha, o assunto é bastante complexo, não é simples, né? Mas o seu João e a dona Maria, quando leem uma notícia dessa, não precisa ser jurista para chegar a uma conclusão, né? Do ponto, veja só, do ponto de vista jurídico, não há nada de errado. Liberdade comercial, a empresa criou um produto, ela vende para quem ela quiser e ponto final, né? Agora, do ponto de vista da soberania do país, cumpra quem está governando dizer se aceita ou não, né? E a população tem que ficar de olho, porque quando você vai comprar um produto e quem lhe vende o produto não lhe dá a garantia, é uma fumaça, como diz o ditado, né? Onde há fumaça, há fogo, né? Então, tem que ficar de olho aí. É um indicativo que talvez tenha alguma coisa que não esteja lá muito certa com essa vacina, né? Certo. A outra exigência da empresa, Fábio, é em relação ao Brasil garantir o pagamento. Será que a empresa está achando que o Brasil vai dar o calote? Olha, veja só, uma vacina demora-se de 20, 30, 40 anos para ser desenvolvida, né? Eu sou daqueles que é a favor de se combater o problema com o que se tem em mãos hoje, né? Então, se não se tem um remédio adequado, ainda provado cientificamente, você vai testando os que tem, né? Agora, a questão é, será que daqui a um ano, cinco anos, dez anos, não vai pipocar um monte de problema? E é por isso que eu defendo que não seja obrigatório que as pessoas sejam obrigadas a tomar a vacina. Ou seja, toma a vacina quem quer, né? Porque se nem no meio científico eles garantem, como é que a gente vai garantir, né? E com essa faca no pescoço do governo do Brasil, você acredita que é ruim para o governo aceitar uns termos, as condições meio que impostas dessa forma? Olha, governar é o ato de fazer escolhas, né? É sabido que é necessário se trazer a vacina para diminuir a proliferação do vírus, né? Agora, a que custo isso aí, né? E há uma importância de se ressaltar que existem outras empresas também fabricando a vacina. E essa vacina específica que a gente está comentando é a vacina, ela tem três aspectos. É a vacina que é mais cara, é a vacina que é mais difícil de ser armanizada, guardada, né? Ou seja, para se fazer a logística de distribuição dela. Porém, segundo consta, é a vacina mais eficaz, né? Mas se o governo não se acerta com a empresa, que busque outras alternativas, né? Isso tudo não é fruto de um problema de agora, né? Porque se ao invés de torrar bilhões construindo estádios para a Copa do Mundo, se tivesse investido em laboratórios estatais no Brasil, como por exemplo no Instituto de Biologia do Exército, que existe desde 1994, né? Ao invés de ficar comprando picanha e cerveja e também tivesse feito esse investimento, talvez a coisa seria diferente. Infelizmente, é uma premissa que se pode estabelecer da seguinte forma. Países não têm amigos, países têm interesses. Imagina empresas privadas, né? É aquela história. Enquanto um chora que o seu ente querido está sendo enterrado, o dono da funerária sorri porque vende o caixão, né? É muito difícil essa situação que a gente passa e não sabe até quando vai. Mas eu acho que nesse caso específico acertou o governo e não aceitar essa imposição, que seria abrir mão da soberania do país, né? Certo. E, portanto, Fábio, e para encerrar esse assunto em relação à Pfizer, temos outras vacinas querendo vender para o Brasil. O Brasil, inclusive, na conversa de hoje, tinha, inclusive, a Jassen também querendo vender para o Brasil. É importante o Brasil manter as portas abertas com outros fornecedores, né? Com certeza. O que o povo brasileiro espera é que chegue uma solução, né? Então, tem que abrir, tem que deixar as portas abertas para todos, né? E que sirva de lição, né? Se tivesse feito, de repente, um aporte de recursos e se tivesse sendo valorizado os nossos cientistas, talvez o próprio Brasil poderia dar essa resposta, né? A gente tem muitos profissionais competentes, mas, enfim, infelizmente, a educação não é muito valorizada no Brasil, é desde hoje, né? A gente espera que o governo resolva esse impasse o mais rápido possível. De certa forma, existe um certo monopólio para essas vacinas. São menos de 10 empresas que produzem, né? E que o Brasil procure arrumar essa vacina da forma menos onerosa para o país. E que a população decida, né? Se quer tomar vacina ou se não quer tomar. Mas eu fico muito preocupado quando uma empresa do porte dessa americana aí estabelece um monte de condições. Eu tive a curiosidade de ler a bula da vacina e vi, por exemplo, que há um risco seríssimo de que se a pessoa até 28 dias ter relações sexuais e gerar uma gravidez, o filho nascer todo deformado, né? Então, assim, infelizmente, é só o tempo que responderá essas perguntas, né? Espero que o governo brasileiro haja rápido para solucionar esse problema, seja com quem for, né? E que pense em investir no futuro, porque nós também temos condições de estar produzindo vacinas, né? Certo. Fábio, obrigado pela sua participação. É sempre um prazer ter você aqui no Olhar Cidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Certo. Nós conversamos com o Fábio Henrique, comentarista e jurista, e falando especificamente deste assunto da Pfizer, que colocou certas exigências, colocou a faca no pescoço do governo, mas esquecendo que nós vivemos num mundo capitalista e que tem outras empresas querendo vender para o país, e com certeza as portas estarão abertas e os contratos serão um pouco diferentes desse colocado, digo ela abaixo, pela Pfizer nos países num momento tão complicado em que vive o mundo e só quer ganhar dinheiro. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Compartilhe esse vídeo com os amigos. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.